Saque da Francine, espirrou o taco, opa, Nayemi chegou, espetacular, vai mandar lá pro outro lado, chegou o Lelê, que defesa, Francine, abriga, pontaço, César e Bauru, pontaço, César e Bauru. Pra levantar a galera, hein? Pra levantar, olha, eu vou dizer, a la Fabi, essa defesa, Fabi, olha aí, olha isso, categoria da... Isso te lembra alguma coisa? Categoria da Nayemi ali, depois pra levantar a torcida, bobeou o Fluminense, né?